Fala Players! Trazendo aqui hoje pra vocês um vídeo Falando aqui Sobre os novos servidores Que foram lançados agora de manhã Então, pra quem Gosta aí de jogar em servidor novo Pra ser os primeiros aí A farmar e tentar Dominar aí região, olha aí Saíram 4 servidores Asiáticos, rapaz Tem um passar em trilogo aqui Perto da janela 2 Norte América 2 Sul Americano, 1 Europeu E 1, eu acho que essa região aqui é na África Então, pra quem quer sair na frente Aí, dá a oportunidade Aqui saiu, por exemplo, o Europa 64 Aqui, ó Europa 64, tá verdinho Já Sul América 83 e 84 Vamos ver se a gente acha Aqui ó, também tá verdinho Já não deve ter muita gente ainda Mas, com certeza Você vai lotar Beleza, então é isso aí Vídeo rápido É só informando Os servidores novos Então é isso aí Valeu, falou Até mais Até mais Tchau 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 Obrigado.